Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu me considerava uma bailarina. Tinha isso! Por que ele fez essa cara? Tava bom! O infarto é meio estressado, né? Mas a gente tem que aturar. Eu aturo minha mãe em casa, que é estressado, que eu não posso aturar ele. Os ensinamentos dele estão no meu corpo. Vem dez anos, o último espetáculo, e de lá pra cá uma infinidade de coisas aconteceram. Ação! É um movimento que o Ivaldo fez, de não só pensar em tirar o dançarino, mas de tirar um cidadão. Hoje eu tô me transformando num cineasta, eu sou um artista. A Júlia, ela adora dançar. Às vezes eu fico assim, olhando pra ela e fico lembrando do meu passado, que é dançar, né? Em decorrência de você estar naquele lugar onde, se você for pro crime, você consegue tudo mais fácil, acaba acontecendo, né? violência, guerra e morte. O mundo não seria pra isso. Na minha opinião, o mundo seria pra arte, arte e arte. A Mãe, a Ana, à A Baidade, a Chocolate i M kaldia, a revelação dos filhos poderão. A PUC Americansão das Filhos, o que querousem do PUCnaires do PUC Heritage. Obrigado.